Então, eu gostaria que o senhor falasse o nome completo do senhor, o local e a data que o senhor nasceu. Olha, minha completão, Abraham ben Abraham. Abraham ben Abraham. Esse é hebreico, filho de Deus. Ele nasceu na Iugoslávia, 25 de 10, cidade noviçada. Certo. E o nome dos pais do senhor, onde eles nasceram? Olha, meu pai chama Michel Ben Abraham. Ele foi na guerra, 14, e nunca não volta, ele não conhece. Eu tenho 13 dias, e que mais interessante, ele fez uma brincadeira com o povo. Ele, quando saiu, ele me falou assim, olha meu filho, lembra a palavra do teu pai. Porque nunca não coloca água na boca, só vinho e bacacera. Que você sabe que é torneiro ferrujado e água. E graças a Deus, eu tenho 18 anos, eu não tomo água. E nunca não tomo nem remédio. Eu não tomo. Eu, quando fui na médio, casa de perna. O médico já... O que você escreveu? Não, eu não tomo remédio. Desculpa, aqui não entra remédio. Aqui entra só caipirinha e vinho. Você me desculpa. E graças a Deus, está aqui. Sem doença, sem alguma coisa. Está aqui, meia 80 anos. Acho que vai mais 80, depois vamos ver. Como é que foi a infância do senhor? Como é que era a cidade que o senhor morava, quando o senhor era pequeno? Olha, isso também não é... Quanto, 18... Essa época, quando ele morava, estava austro-húngaro. Anos 18, eles perderam. E ortodoxos e iugoslavos entraram. E, como eu não tinha ninguém, foi com eles juntos. E chegamos a uma cidade, como o interior. Entramos em uma casa. E logo, perto da parede, fazemos cama. Cama, como você sabe, cama. Tábua. Palha de trigo. E coberto em cima. E depois todos deitamos assim, como um jeringue. Nós, 30. De manhã, velha dona, Didier, levantava e fazia comida para todos nós. Pegava farinha de fubá, cozinhava bem, fritava cibola acima, e tinha bar de madeira, como hoje tem, onde lavava roupa. Todo mundo sentava lá no chão, colher de madeira, não tinha colher de... E todo mundo comemos. Comemos, quando acabamos, tomamos ou vinho ou bacacera. E assim, abaixo, baixo de cama, estavam porcos. Na cozinha, estava vaca. Por quê? Porque deixa fora, soldado passa e rouba. E assim, ele deixa porco baixo de cama, conosco, a vaca estava na cozinha. E, quanto clareceu, porco fora, vaca fora, tirava. Leitia, assim, continua a vida. E depois, tinha 11 anos, foi para estudar marceneiro. Marceneiro. Tinha 16, quanto recebeu cartelho profissional. e começou a trabalhar. E depois, entra na minha cabeça, passava muito pesado, comida, dormia, desculpa, baixo do porão, não na rua aqui. Cada casa tinha uma janela, ventilação de porão. E como não tinha onde ir morar, à noite, desci, e mais um amigo, dois deitamos. De manhã, levantamos e saí, e vai trabalhar. O senhor trabalhava como marceneiro? Como marceneiro. O que o senhor fazia? Móveis. Móveis. Aqui também trabalhou. Muito conhecido, aqui, Bomberto, como marceneiro. Muito conhecido. E... Depois, tinha 28 anos, como eu jogava futebol, jogamos contra a Hungria. E eu, como essa época, tinha novo. Treinador me colocou contra a Hungria. E passou bem. E gostou. E eles gostaram. Assim, eu pegava e vamos para Belgrado. Esse é 100 quilômetros de lugar onde eu morava. E foi para Natal. Na pé. Passamos na pé. Eu e mais um amigo. E na minha cabeça, entra, chega a Belgrado, pega navio, vai, porque estudava cozinha também, na... onde nasceu. Aham. E uma vez, o patrão pegou, eu pego um peru assado, onde joga lixo, e joga fora para amigos, para comer. E eles pegaram, me apanhou e joga fora. E chegamos lá, Nevi paga. Caio Nevi, caio, ainda na Nevi. E chegamos, antes de ir de Belgrado, eu vou ficar aqui. Não vai na América. eu vou ficar aqui. E ficou lá. E depois achou onde mora, e começou a achar um lugar onde escuta como faz barulho máquinas. E entrou lá, procurou serviço. Lá tinha um mestre húngaro. E ele não sabia falar bem e gostava. Ei, ah, escute-se de, onde está você? Ele falou dele. Ah, você fala húngaro? Fala. Ele começou comigo húngaro. E entra e começou a trabalhar. E trabalhava lá. E depois entra na clube Belgrado e começou a jogar futebol. Tinha um treinador húngaro, falou, olha, querido, que você, que é bom jogador, não fuma. Pega o jogo, a cigarro, nunca, minha vida não fuma mais. Nunca. E assim, continuou, joga. trinta e seis, trinta e cinco, conheci a minha senhora no campo de futebol. Tudo gritava, segura isso alto, segura dele, não deixa que ele passe. Goleiro já, sabe, entra no dia seis, deixa noventa procento golo. E, segura dele, segura dele. e assim conheci a minha senhora e começamos a namorar. Agora, criança tem muito interessante uma coisa. Estava noivo, foi na minha cidade onde eu nasceu. Tinha uma tia, fomos lá. E minha senhora, como noiva, foi com ela na cozinha, cozinha. Entra uma cigana, opa, olha na sua mão. Deixa eu ir tomar banho, o que você olha? Olha, até hoje, eu lembro essa cigana. Ah, mas acerto cem por cento. Eu assento, pego um copo de água e olhou. E aí, cara, você não está aqui. Você vai viajar e você vai casar. Mas você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Mas, depois desse sofrimento, você vai viajar uma água grande, como foi para isso. Mas lá não vai ficar muito tempo. Você vai passar mais grande água. Você vai chegar lá. No começo, lá, você pouco vai sofrer. Mas você, na idade, você, você vai ser rico. Mas nunca o dinheiro não vai parar na mão. Sempre como, limpa com vassoura. e verdade, filha da mãe, cigana. Acerto. Justo assim. Mas nunca não para dinheiro. Dá para lá, dá para cá. Tem netos, bisnetos, filhos, dá para cá. E assim, uma graça, não falta nada. Estou muito conto. É, quando eu chego aqui, quem me trouxe, eu fui para Israel, 48. Fugiu, para Israel. O que o senhor fazia em Israel? Marceneiro. Logo começou a trabalhar. Eu fui numa fábrica onde fazia móveis. Eles ganhavam, mais que eles ganhavam, um e meio fundi, fundi por dia. Eu e serviço deles. Eu falo para o patrão, escuta, presta o dinheiro, eu não vou trabalhar para você. Eu coloco todo mundo dele aqui. Todas essas marcas, eles estão aqui colocando. ele vai dar dois. Eu trabalho uma semana, não continuo. Foi na união, polonês, marceneiro, foi lá. E vê, quando entramos lá, dez de manhã, com o meu amigo, que conhecia lá, eu vejo, eles fizeram uma mesa redonda. Dono e mais dois empregados. Mas já vejo que nunca essa mesa não vai ter mesa. Logo quando entro, já vejo que estava dez horas. e acertam com ele, que vem e trabalha uma hora. Uma hora, quando eu vejo, ainda a mesa estava lá. A tampa de mesa ainda estava lá. E eles sofrem, as nozes não juntam, as nozes não juntam, as nozes não juntam, é fácil para fazer. Coloca folha, chama folha de nozes, isso bem fino com papel. Você tem que colocar junto, e cada um é igual. que você só dois milímetros, faz menos, já não acerta. E eles todos não sabiam isso. A Márcia, para mim, estava... Eu falo, o senhor Schwartz, você já almoçou? Não, você mora onde? Eu falo, aqui, a sua igreja. Vai você almoça, só me dá outra folha. Vai você almoça. Ele foi, chegou, mais ou menos, uma hora. Abraão, закончiu? Isso os polonenses falavam. Você já fez? Fez, está fora. A toda essa empresa. Ele não falava eivrita, nessa época. Ele dizia, am, 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 tudo sim. Aonde é? Está fora, descansa. E... quanto eu chego para pagar, eu falo, olha, menos de três fontes e não trabalhava. Ele pagava um e meio, dois prestos, que estava mestre, não sei lá, mas nenhum não sabia trabalhar, tudo aprendeu lá, burros, tá bom. E acertou, chegou o filho, estava esse, o capitão, o outro filho, também não sei o que, mas pai, você está louco, ele vai ganhar mais como você. Não, ele faz tudo, ele tudo, chega um barbudo, sabe quem sou, religioso, não quer conversar comigo. Porque é nosso cachêro, nós de Gozlá, nós somos cachêros, vai tomar banho cachêro, você não quer comer, eu não come, eu comei porco, eu comei tudo. Tudo que entra não é pecado, pecado que sai, que entra na boca não é pecado, deixa essa besteira de vocês, eu mesmo aqui falo para eles. E filha vai casar, mas quer um móveis especial, eu tinha um livro, de Zendermann, de Itália, bonito. Ele escolhe o mais pesado do móveis. Chega o dono, Schwartz, Abraão, você pode fazer isso? Não existe quem não pode fazer. Não existe quem não pode fazer. Mas quanto vai custar? Ah, o preço de vocês não sei como está aqui. Mas mais ou menos, mais ou menos, tá bom. Quanto custa esse armário? Que eles faziam armário de quatro portos, tanto e tanto. Coloca dez vezes tanto, dez vezes coloca tanto, que estava bom, isso, assim, retornado, pesado, tudo feito na mão. E barbuda, acerto. E que tipo de madeira que o senhor usava para fazer esses móveis, Israel? Cedro. Também tem aqui, cedro. Que é o mais melhor. Primeiro, não entra bicho nisso, cupi não entra na cedro. O outro, isso, isso, não trabalha, quanto, outros, madeiras, eles usam noito móveis. Pac, pac, bate. Isso não, cedro não. Tá bom. E quando acabou isso, tiraram a rua, colocaram como exposição. Olha, assim fila. Assim fila, gente. Quando acabou, ela casou com também um religioso, barbudo. Ela estava bonita, bonita moça. Muito bonita. E onde ela morava, de Raifa, mais ou menos, 15 quilômetros. Onde morava. Quanto montava tudo móveis, ela chega com ele. Olha, querida, te falo, mano. Isso é muito preubido. Ela pulou em cima de mim, me beijou, me beijou. Olha como um idiota. Eu te falo francamente. Para mim, existe só um Deus. Ninguém mais. Ni Moisés, ni Moisés, tudo isso é bobage. Existe só Deus. E esse Deus não é como um nome. Deus é a força. Eu acredito a Deus. Ele é minha pai e minha mãe. E até hoje, graças a Deus, eu antes que deita, agradeço para ele, que me deu boa saúde para trabalhar. Quando eu levanto às 5 horas, lavo a minha rosta e agradeço que deu um bom sono. Eu, como deita, ele deita agora e já dorme. Sossegado. Porque eu não tenho nada assim, pecado, uma coisa inocente. E nunca na minha vida, tá bom. Mata ou mata, essa é essa vagueira. Mata muito. Essa já não tem nada. Quem não mata ele, ele vai matar de mim. Mais uma coisa. Uma vez, me pegaram, alemão, na montanha e corram na árvore. Me amarraram e amanhã me vai matar. À noite, filha de comandante alemão, me soltou. Ela chegou e cortou tudo. Eu fugi. E ele matou filha. Ela matou filha. Eles eram fanáticos. Então, deixam tudo isso. Acabou o móveis. Já chegou, ganha 7 fundos. Estava grande dinheiro. Grande, 7 fundos. Estava muito dinheiro. Por dia. Por dia, era pagamento. Por dia, pagamento. Não, cada sexta-feira. Primeira vez, quando ele chega, me paga. Coloca na minha bolsa. Porque eu sempre falo, nunca não faz isso. Eu não sou puta. Eu sou marceneiro. Eu ganho esse dinheiro. Você coloca aqui na mesa. Não, mas eles não. Eles têm que ver. Que aprendem a trabalhar. Que ele vai trabalhar comer, ele vai ganhar também. Mas eles nunca não vão aprender. Porque eles só falam. E assim passa a minha vida. Na Iugoslávia, desculpa, Sovran. Na Iugoslávia, o senhor também recebia por semana? Na Iugoslávia? É. Cada sábado, uma hora. Lá se trabalhava até uma hora, sábado. E cada uma hora, chega o patrocinador para cada dinheiro. E lá, mais uma coisa. Até hoje, não existe nunca na Europa que existe. Aqui tem muito, muito erro como operários. Aqui o operário não vale nada. Você me desculpe. Aqui o operário é lixo. Para o governo, o operário é lixo. Aqui o país vive oitenta e cinco por cento de operário. Quem não sabe, o presidente não sabe, vai explicar para ele por quê. Aqui oitenta e cinco por cento operário. Esse coitado operário, você amanhã vai receber férias. Onde você vai? Nego, mesmo lugar. Casa. É. Lá não. Qualquer lugar tem. Ou na montanha, ou no mar. Tá bom. Você vai, entra no sindicato. Lá, sindicato não é como aquele. É sindicato de vagabundos, ladrones. Lá é sindicato como o rei. Você entra lá, dá a tua carteira. O dono, se você entra na férias, não sei, 20 dias ou 30 dias. Preenche papeles. Ele te dá carteira. Ou de navio, ou de treino. Porque lá, em cada lugar tem treino, tem navio. Não tem nada como avião. E você, que você tem coisa doença, você vai como o Campos de Jordão. Ou, falamos, onde tem montanha. Que você tem saúde, você vai no mar. Com família inteira. Todo paga governo. Todo desprezo governo paga. Aqui não existe isso. Não existe isso. Grande erro. Grande erro. Mas por que não tem? Aqui não tem lugar onde ir para ir? Tem. Tem Guarujá, tem Santos, não sei, tem... Lá na Vitória, tem Campos de Jordão, tem... Tem tantos lugares aqui para operário. Cuidado operário. Aqui não tem. Nada. Ele recebeu dinheiro, ele vai gastar na bar, toma caipirinha, e ele vai gastar dinheiro. Família, nada. Doença? Nossa senhora. Lá é muito, muito... Qualquer lugar na Evropássia. Qualquer lugar. Operário para hospital e todas as doenças tem muito, muito atendimento. Quando o senhor morava na Iugoslávia, em Israel, onde o senhor costumava passar férias, assim, que o senhor preferia? Olha, eu te falo franco, eu nunca não tinha férias. Nunca. Por quê? Porque eu sou um burro, eu mais gosto de trabalhar como um... Eu nunca não estava cansado. Eu sei, falamo na Iugoslávia. Sábado recebeu dinheiro, já amigos pela fora, vamos lá, vamos lá, vamos na Bocho e não sei, assim, ou vamos cantar, e assim, a gente diverte. Domingo jogava futebol, e assim, mesmo na Estrela, mesmo na Estrela. Eu nunca não estava cansado. Olha, eu tinha 18 anos, eu não estava cansado. O senhor não parou até hoje, né? Não, não parou. Olha, cada dia, seis e meia, está aqui, na Buriquita. Cada dia, com meu filho junto, seis e meia, entramos. E tá bom, hoje ele trabalha até uma hora. Almoço, vai para casa e descansa, por causa de perna, ele sofre muito de perna. Tinha aqui também. Olha, uma coisa aqui, mais conhecido médico, Mario Dennis, muito conhecido, aqui, na Latina, não só aqui, na Latina América. Fala um grande, grande professor para varizes. Um dia não podia pisar na pé. Fala o meu senhor, vai lá e leva a chave que empregaça abre oficina e não pode levar. Foi na rua Sabara, Mario Dennis. Bom dia, bom dia. Onde o senhor trabalha? Não, eu tenho fábrica de... Ah, entra, entra. Quanto operário eu tenho? Esse é, porque eu tinha 18. Deita. Um momento, eu não pensava, por que ele falasse? E eu, falo para a minha senhora, olha, pega o taxi, leva para casa, 60 dias depois de levantar de cama, péssima. Ele tem trombosa. Trombosa, trombosa. Agora, pensar, tá bom, eu passo muito na guerra, neve e tudo, pode ser uma coisa com... Mas trombosa, não sei. Ele me trata, o filho da mãe, já chego que vende oficina. Não tem mais. 50 cruzeiros, 70 cruzeiros, 100 cruzeiros. E deu injeção dentro da veia que não podia dar. Um dia, conheço outro médico, Marcos Wolowski, aqui do Bom Retiro. E foi com ele. Ele me falou assim, olha senhor, pode subir nesta mesinha? Pode. Mas tira tudo. Ele pega o aparelho, daqui para baixo, daqui para baixo. Mas quem falou para o senhor, aquele senhor tem trombosa? É com o Mário. Mário Dene, minha professora. Mário, professor. Ele, mas não pode. E o que ele fazia? O que ele fazia? Você me desculpa quanto para ele, como ele me espera lá. Ele é um vagabundo, não é médico. Por quê? Ele pergunta onde eu trabalho, quanto operário tem. Que, 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 que interessa isso? O médico ou não é? E ele não acredita. Outro, eu pego a minha reseta e levo tudo. Ele, quanto vê a reseta, mas ele é louco. Ele, ele estrago per... Ele deu injeção para cima. Ele é louco. Tá bom. Se eu pego agora meia dúzia antibiótico de 500 gramas, cada oito horas toma uma. E quanto tomou, o segundo, ele já andava. Quanto acabou, ele falou. Olha, amanhã não levanta, minha fermira vai lá e coloca a bota. E tem bota, trouxe de isra. Uma bota, mas não é só bota. Não é que ela falou. É gesso. Justo sete horas, chegou a moça. Ainda estava na cama, esperava dela. Ela pegou, limpo, colocou uma, 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 não creme, mas como uma massa. Uma perna, pegou e bem fechou, para a massa bem fechou. E talco, outro, agora o senhor levanta. Como levanta? Levanta e anda. O filho da mulher falou, 60 dias, anda. Olha, eu jogava fútbol, porque tinhas velhos, antigamente, hoje não existe. Tinha aqui um que consertava molas de carro, Dati. Ele é presidente de comelones. E sempre jogava Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Português e Comercial. Cada domingo jogamos, levamos um tambor de cerveja, 60 quilos caipirinha, churrasco e 50 litros caipirinha. Quem perde, paga, mas todo mundo come e bebe. E assim, quanto chega, me tira. Eu quando podia correr, eu estava goleiro. Chega o 20 dias, ele quer tirar. Não tira para mim? Não, não, vai tirar. É, quanto tiro? Você vai na rua Aurora, tem uma loja onde vende meio elástico. Você vai usar esse meio elástico e esse tem outra mulher. E começa tudo assim. É, tá bom. Um dia, como ele não tinha festa aqui, eu tinha como campeões. E ele convidou para mim também. Eu fui lá, estava justo o sábado. Foi lá e sentou perto de campeões. Tinha mais uns 280 quilos ali. Assim, sentou perto. Ele estava campeão. A cozinha me falou antes que começou. Abram, come muito couve. Come couve, você vai comer mais feijoada como ele. Côve, porque vai comer, não gosta, mas você come. É verdade, olha, ele comeu doze prata, feijoada, ele comeu novi. Ele tomava 16 copos caipirinha, ele tomou oito. Quem ganhou? Eu. Ainda, acho que na casa ainda tem essa faça que ganhou. Quando a 2 estava lá, nessa época, tirava tudo. Quem estava campeão? Ainda de lá, que foi um amigo, tinha festa na casa. Ainda foi lá, tomava vinho e comeu mais carne de porco e não sei. Não sei. Nessa época, pode andar. Hoje não dá. Mas, interessante. Quantos anos você tinha nessa época? Mais ou menos? Mais ou menos. Essa estava, ela te fala, 59. Ano 59. Agora nasceu 14. Quanto é? Calcula. Uns 40 milímetros. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mais ou menos 50, 50 e pouco ano. E a vida começou assim, continua assim. E depois, nessa época, tinha muitos italianos aqui, espanhóis, que deixavam a mulher na Espanha e vêm aqui para trabalhar e mandam dinheiro para casa. Na época que o senhor chegou aqui? Eu também chego aqui. Chegou muitos espanhóis comigo no navio. Mais ou menos, como eu vim aqui, um dia, na Cônsula, Tel Aviv, Cônsula, Brasil, saiu uma declaração. Quem tem uma coisa declarada, uma prova, que fez uma coisa na guerra, nessa época estava Kubitschek candidato para presidente. Sim. E ele deu declaração essa, porque Sarah, mulher dele, é hebreu, é judeu, você sabe. Mulher de Kubitschek, ela é ainda viva. Ela é judeu, Sarah. E um amigo me falou, olha, Abraham, você não quer ir para Brasília? Que? Que eu não gosto aqui, falo francamente. Eu não vejo futuro aqui. Eu trabalho, mas quer ver para que ele trabalha. Só para trabalhar para comer, só para mim não é. Não sei. Eu não estava contento lá, te falo francamente. Foi lá a Tel Aviv, entro lá e venho roubou a placa. Pego o ônibus, volto, pego meus papéis e outro dia foi lá, levo tudo. Desde já estava aqui. É, mas eu tinha diploma de como coronel, como luto de guerreira e tudo. 41 até 45, ele tinha toda prova. Só infelizmente, ficou lá na consulada. Não me devolveram. E aí, assim, veio aqui. Aqui começou uma coisa. Uma amiga nossa mandou para passear. Eu fui com dois crianças. Ainda essa criança estava pequena, outra maior. E me assinou, fomos passear aqui, bom retiro. Chegamos na rua, dois italianos. Tinha uma placa. Grande. E curva perigosa. Mamma mia. Pego curva. Sai daqui. Na nossa língua curva é puta. Na nossa língua é puta. Aqui é bom de passear e curva perigosa. E aí, quanto lhe, mamma, pego da minha senhora. Sai, sai, sai daqui, filha. Essa mulher está louca. Onde mandou na para passear? Ela é louca. O que que é aqui? E voltamos. E começou a xingar ela. Mandarica, você está louca. Onde você mandou para nós? Para sabe onde passamos? Para tem placa curva perigosa. É, sim. Sabe o que é isso? Para bonde. Tá bom. Eu não sabia. Ainda não sabia falar. Não sabia. E assim, contigo. E depois abriu logo. Não, foi trabalho na Lapa. Trabalhou 20 dias lá. Numa fábrica também de móveis, né? Fábrica de móveis. Fábrica de móveis. Certo. Trabalhou lá. Tinha um italiano, chamava Fantom. Ele fazia só armário. E ganhava 4,5 cruzeiros por mês. E começou o trabalho. Eu fazia cama, penteadeira e toaleta. Ele deu para mim. Olha, 20 dias, acabou tudo. Ganho 11 mil. Ele me chamou. Mas, escuta, Abram, como você fez isso? Por quê? Não é bom? Não é muito bom, mas... Olha, Fantom. Chama Fantom. Ele ganha 4 meses. Tá bom. Para você, ele é Fantom. Acho que eles são mais de Fantom. Sabe o quê? Você não é para operário. Abriu a sua oficina. Pegou 11 mil, chego na casa e abriu a oficina Roa Prates. Marcenária. Pim, todos os amigos. Você está louco. Você não sabe nem falar. Mas o que é falar? Armário, armário. Mesa é mesa. Cadeira é cadeira. Madeira é madeira. O que é que a gente tem que falar? E foi lá, na 7 de abril, no... Foi antes de abril, em Cardoso, que vende as máquinas. Chego lá, e... Como se escolhe a máquina? Escolhamos uns 5, 6 máquinas. Quanto? Acabamos. tem que dar 30% de entrada. E eu falo, você me disse, ué, eu não tenho. Mas como não tenho? Ah, me falando que você compra para, não sei, um ano, pagamento. Sim, mas tem que dar entrada. Mas eu não tenho. E começamos a falar, para onde? E eu falo, eu sou assim, de Inglaslava, de Israel, de Partizani, e começam a falar. Tá bom. Depois falamos tudo. Nós, eu, eu, a senhora começou a chorar, outro filho começou a chorar, papai, olha, que é o que fazia. Já abrimos, alugamos oficina, compramos mesa, e que vai fazer agora? E um dia, nos almoçamos, depois 30 dias, almoçamos a casa, chega, a senhora começou a chorar, se abram, a senhora começou a chorar, se abram, se abram, se o camion, como se o macina. Mas que camion? Não sei. Olha, não sei, assim, correu, só o camion estava lá, com cinco macinas. Quando tiraram, estava a gente lá, olha, senhora Cardo mandou, e falou que é 3 horas, você passa lá. Mas que 3 horas, é isso aí lá? Melo não está aqui lá agora. E ali, está bom, nós chegamos lá 2 horas. E ele estava, e ele falou, olha, eu tenho uma confiança de senhor, mas se eu não pagar uma duplicada, o senhor perdeu todo o dinheiro e todas as máquinas. Mamma mia, pensa, filha da mãe, perde a máquina, pega o dinheiro. Não, mas continua, acendo, acendo tudo. E começa a trabalhar, dia e noite, dia e noite trabalhava. Chega, interessante, todo mundo chega, pega um apartamento, 45 mil, ou pega um armário, 18 mil, e eles me davam dinheiro. A matéria comprava 90 dias. Não pagava nenhum custo, depois 90 dias, duplicado eu pago. Pelo amor de Deus. Como eles davam dinheiro, falo para eles, pega, pega, leva, para dois duplicados. Leva. Cada duplicado estava, acho que, 12 mil, assim. Leva, 24 mil, leva. e ela foi, não, ele falou, não, só depois 30 dias. Não, 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 senhor, desculpa, não pode, senhor, tem que aceitar um recípro, não sei, porque o meu marido vai brigar comigo. E assim ele aceitou. Olha, oito meses pagava tudo. Quanto pagou tudo, ele pega um garrafo de, visque, cavalo branco, deu para todo mundo. Eu falo para a gente, olha, quantos tinham abranvéia aqui, nem me perguntam, manda para ele, manda aquele que manda, manda. Isso nunca aconteceu comigo. O homem que, que não deu nenhuma instrução, mas tinha uma coisa, como ele falava, eu tinha muita confiança dele. E mandou para ele. E graças a Deus, nunca, nunca, nunca. Um dia, já começou namorar com meninas, e foi na Beco. Nessa época, estava na Beco, casamento na escuro com Silvio Santos. Não sei, você não lembra isso? É, estava na Beco, Beco lá, lá na Sintra, estava Beco ainda. Eu fui lá, com uma moça. Eu vi uma mesa grande, com cheio de garrafo de vinho. Eu penso, acho que não chove. De repente, aparece o Silvio Santos, e falou assim, quem toma um garrafo de vinho, não tira de boca, e toma tudo, ganha, cavalo branco, visque. E a moça, abre, vai você. Achei meus conhecidos, que vai contar para a minha senhora, que vai. e eu fui, estava sexta, justo, meia noite, ele deu um tiro. Eu pego o garrafo, assim, quando pego quatro, todo mundo parou, em música, todo mundo parou, cinco garrafo. e quando acabou, chama o garrafo, traz um pedaço, um tocinho, e uma cebola. Agora, o que acontece? Ele vai explicar. Tempo de guerra. Nós temos um velho, um velho. Ele falou, olha, Abram, quanto você toma, ou solta ar, ou puxa ar, e depois, quanto toma, nem solta, nem solta, até você segura ar, você pode tomar. Porque, tempo de guerra, pegava garrafo de cinco litros, tomava, vamos agora. Para mim, isso não tinha nada, porque, você segura, experimenta um dia, segura ar, toma ou vinho, ou o que você mais gosta, quanto você vai tomar? Não vai tomar um copinho, vai meter a garrafo, até você segurar. Mas depois, quanto solta, tem que pegar, ou cebola, ou tocinho. Por quê? Porque tira o alcool. Ele tira o alcool. Cebola, cru. Até hoje, já dia. Eu tenho minha empregada, trabalha comigo, vinte dias, já sabe. Dez horas, quanto, ele me corta uma cebola, e toma até hoje, como vai tomar cebola? Cebola sempre toma. Porque cebola é bom. para a sangue, para tudo. E assim, começou a vida. É. Foi, mudou, para, como chama isto? da cruz do sul, na frente, tensão. Marceneiro, e começou a trabalhar. Mas, espanholis, italianos, voltavam. Porque foi na África, África pagava mais. Eles foram lá, para trabalhar. Começou um brasileiro. Tinha 60 empregados brasileiros. Criança. Esse sofrimento, que eu passo, dia 10, recebe pagamento, três dias não aparece. Dia 20, recebe, dia 25, vale, três dias não aparece. Quantos são? Eles voltam a trabalhar. Eu, quanto vi a situação, ainda, eu estava treinando, dentro da detenção, para a polícia, para pingue-pongue. Eu estava campeão, na Iguaslávia, pingue-pongue, e treinava deles. E tinha um tenente, tenente flor. Ele gostava muito. E eu dei muito, como se jogava. Ele aprendeu bem. E ele levou a conta, para a minha oficina. Um dia, eu falo, olha, não sei o que vai fazer. Não dá, começou a gente. Eu prometo, para dia 10, mês que vem, você receber móveis, mas não receber nem outro, mês dia 10. Não dá, não dá. Quando tu vê, que vai afunda, vendeu. E começou a burriquitar. Quando começou a burriquita, falo para mim assim, sabe o que? Faz um pacote de, quatro burriquitas de queijo, dois, e foi lá na Mackenzie. Chega na Mackenzie, português, não querendo, não querendo, não querendo, eu fiz minha aqui, me vestiu, não querendo. Aparece um, professor novo. Mano, o que que ele quer? Ah, não sei, nem comigo, nem comigo, nem comigo, nem comigo, nem sei o que que ele falou, o que que é isso? Ele falou, o que que é? Olha, o que que falou? Isso é Igoslav, assim, assim, Igoslav estava, nasceu tanto ano, na mão de turcos, e depois tiraram, Igoslav tiraram turcos, e essa sobra, para nós, não lembra, para que que é? Burriquita, o que que é? Abri pacote, estava quente, e queijo, colocou, Mané, Mané, mas que que é isso? Isso eu chamo, falo Burriquita, Mané, foi, tá bom, Mané, encomendo 300, para outro dia. Isso mesmo, olha senhor, passa, consolação, lá é filosofia, lá tem de manhã, e tem a noite, fala com Dona Maria, mesmo aconteceu, chega lá, Dona Maria não queria, aparece uma moça, já de bom retiro, professora, Dona Maria, que que é ali que é? Começou novamente, não sei, eu sou Igoslav, paparapá, paparapá, e ela também, quanto pega na boca? Dona Maria, pega, e ela, ai que gostoso, que que, estava 3,300, pego o táxi, para casa, morava na Ribeira de Lima, subi em cima, pego farinha, fechava a porta, tiro, eu me assinçou, na cueca, desculpa, pega o grande bar, farinha dentro, ovo, sal, água, e começa, amazer, 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 cheio, e deixa para, cresce, quanto começou a crescer, tirava, 750 gramas, lá tinha só uma geladeira, onde vai toda essa massa? E na cama, e na sofá, e no chão, tinha muito, muito para, mais de um mil buriquita, um mil buriquita, é muito massa, tá bom, quanto acabamos, a noite, vamos na vizinha, amigos, vamos jogar baralho, até meia noite, e eles falam, olha, Abraham, você vai, na idade, vai sofrer, casa essa, mas que sofrer, deixa para baixo, que sofrer, meia noite, voltamos, novamente, tira tudo, e começamos a fazer, uma mesinha, e um forno, e começamos a brigar, mas filha, mas agora estava aqui, mas não me mexe, e sabe o que, a gente briga, acabamos tudo isso, e logo na forno, justo sete horas, acabamos, 800 buriquita, 600 lá, aqui na Renascença, mesmo lá, não é só o prédio, aqui na, como chama isso, onde é agora, pega ali, pão de açúcar, tinha, da escola israelita, 800 buriquita, e agora para levar, parou na rua, mas nenhum táxi, não quer parar, nem, quando eu falo, não quer parar, filha, aparece um velho, parou, eu falo, escuta, tem duas caixas, para levar, e mais duas, vamos na porta mala, mas que que é, esse é um buriquito, mas que que é esse buriquito, que que ele vai explicar agora, quem me leva, ele é aceito, mas ele cada vez, tira a cabeça, mas que que é esse o cheiro, quente, é o cheiro, eu tirava um, e deu para ele, mamma mia, ele estava italiano, olha, estava louco, ele me espera, e devo volver na casa, quanto devo, deu mais, pagou para ele, e mais quatro buriquita, olha, dois meses cada dele, chego me levar, e sabe, essa época, tu não paga a vista, chega na casa, tira a dinheira, jogando no chão, minha senhora, senta e conta dinheiro, dava dinheiro, e isso, deu, já não dá mais, é cima, começou, festa de israelita, e fazia, torta de mansã, torta de queijo, e não sei, estrudo de, de mansã, estuda de nozes, sabe, que é essa coisa, comprido, massa folhada, e começamos a fazer isso, já, cima não deu, alugamos baixo, um lugar, que pena, não vou mostrar, se for, mas tem essa fotografe, deixa eu perguntar uma coisa, para o senhor, mas antes, a senhora, a senhora, dona Matilda, ela já fazia, buriquita, só na casa, só para nós, era um hábito, o que que era, era um hábito, de família, o senhor comentou, que tinha um dia, esse doce de massa folhada, certo, esse é um doce de massa folhada, e, o que mais importante, na Iugoslávia, não tinha um dia, que a família fazia, na Iugoslávia, vende na padaria, lá vende assim, bandeira grande, e corta pedaços, e vende por pedaços, com queijo, com cereja, com mansã, com ovos, assim, com queijo, e assim, e até hoje, isso não existe na Iugoslávia, e assim, começamos a trabalhar, é, um dia, já estava pequeno, na primeira, pega uma moça, ainda pegamos, em cima, essa moça, ela ajudava, e ela tanto, aprendeu, quanto pegamos, outras moças, ela estava subimento, ah, ela é burro, ela não sabe nada, querido, você não sabia nada, deixa, vai aprender, assim, assim, ela saiu, me abandonou, depois, queria voltar, e não pegou, quem sai da burrica, não pega mais, até hoje é assim, quem sai dela, e não pega mais, acabou, porque é muito, muito fácil, para aprender isso, muito fácil, simples coisa, você entra hoje, você, uns três, quatro dias, você vai, só lavar a louça, e ajudar lá, limpar a mansã, depois de uma semana, você já sabe, abre, sabe, fecha, sabe, fala mais, isso aqui é muito importante, agora aqui nós temos, merengue, muito conhecido, merengue, essa de suspiro, nozes, e chantilly, muito conhecido, uma moça, uma moça, trabalha um mês, ela já faz, já faz, norte, não tem nada complicado, nossa doce, não tem complicado, e nossa doce, garantido, de tudo original, original, não tem nada, como gente, outros fazem, nozes, no lugar, nós pegamos, cachorro, e farinha de rosca, misto, e colocamos, queixo, nozes, nós temos nozes 100%, temos um betifurre pequeno, com nozes e ameixa, ameixa preta, seco, isso nós cozinhamos, e fazemos geleia, nós sozinhos fazemos geleia, e tudo isso é muito conhecido. E a clientela do senhor, porque o senhor, sempre esteve aqui no Bom Retiro, né? Sim. Mas como é que a clientela do senhor, da Buriquita? Como? Ela é do bairro, ou ela... Olha, hoje, nós vendemos para Rio, para Belo Horizonte, para Curitiba, não existe festa, onde não entra nosso chur de nozes, chur de mansão, chur de papola, sabe o que é papola? Essa semente pequena, que é o pinto. E... Campinas, lá tem esses médicos, quanto eles têm festa? Só o telefone, olha, se eu, me preparo 20 chur de mansão, 20 de nozes, 20 de... e 300 buriquita, de queijo e batata, eles não querem espinafre, nem carne, queijo e batata, mais pequenos, nós preparamos. Mesmo a Porto Alegre, manda telegram, para dia isso e isso, prepara tudo isso, nós vamos, chega e leva como avião. Vai para avião? E como que são embaladas, as... os doces, as brinquedas? Olha, tudo embalado, tem bandas de cartão, e gente, embalado tudo, coloca mais um cartão assim, bem arrumado tudo, e pode levar onde quer. Certo. Nós temos, nos Estados Unidos, um casal, quanto ele vem aqui, mulher fala, não esqueça, vai na buriquita, me traz estudos de nozes e papola. Eu já falo, tá bom, lá não tem? Falo, tem, mas não é gostoso como de vocês. Tem aqui também, também faz estudos, mas não faz massa folhada como o nosso. Nós, quando você coloca na boca, desmancha, você sente desmancha na boca. Tudo isso, como aprendeu de, nós aprendemos de mãe dela, que eu não tinha mãe, mas eu vejo como a mãe dela fazia, de dona Matilde, mas você aprendeu, porque na nossa casa, sexta-feira, esse, como falam, judeus, é, é, não, é, 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 a mãe dela fazia ovos cozinhados, 48 horas, 40, quando você abre como castanha, fazia a boriquita, e antes de começar a janta, é, na, na, no chabat, se eu falar aqui, chabat, sexta-feira, à noite, começa às sete horas, e, na casa dela, já chegamos todo mundo, seis horas na casa, sentamos, mais velho, ou filho, que não tem pai, filho, limpa, ovo, e não corta, quebra com mão, quebra, e assim pegam, metade para você, metade para você, e depois tem sal, e, rainha de, de, pimenta rainha, faze, ambucim, lehemim, arec, essa é uma palavra, e gente come, e toma, e chio, e se pinga, e a mexa, e depois começa a boriquita, e quando começa a gente, tem feijoada, que é cozinhado, e, essa sexta-feira, começou a cozinha já, quarta-feira, mas não na, na panela, nessa, de, 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 como chama essa de, como foi feijoada aqui, como chama isso, não é de panela, de, de, de feira, de, de barra, barra, é, assim, cozinha, e depois, o último dia, colocou no forno, e quando tira, mamma mia, como castanha, como castanha, maravilhoso, e assim, passou a sexta, nós aprendemos, essa boriquita, e olhamos, boriquita pegou fama, até hoje, chega de, 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 todo mundo, chega sopra, e quando, e, não sei, ai, pa, eu, pego, táxi, cal, pôde, 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 aqui na, na, na oto, quanto abraços, no, 374 ônibus, chega lá, e olhe, para tarde, presto de, dois, studiedi, de noz e dois, de papo, ó, tem problema, mas tarde, você vai saber, chega tarde e leva, O betifurro, um quilo de noz, um quilo de ameixa. Eles levam. E assim, gente, até hoje, continua. Olha, esse filho que estava aqui. Ele é eletrônico. Ele trabalha na Telefunken. E quando vi tudo isso, levanta cedo. Telefunken estava lá na Santa Mara, no fim de Santa Mara. Cedo. Chega a noite. Que chuva, esse trânsito. Ele se chama David. Para essa porcaria. Entra você aqui. Deixa essa porcaria. Ele tem cinco diplomas. Eu deixo todo esse diploma. Deixa o engenheiro. Entra você aqui. Pra mim já chega. Dona Matisse já uma vista não chega. Outro chega pouco. Foi operado de coração. Pega você. Olha ele. Entra tão firme. Hoje ele faz tudo. Ele faz tudo. Depois deixa na mão dele sossegado. Sim. O senhor precisou fazer algum tipo de propaganda, de publicidade? Só várias vezes na televisão hebreia. No Canal 11. Ah é? É. Como é que eram essas propagandas? Tinha alguma música? Não, não, não. Não. Tem como tem notícias. notícias hebreicas. Aham. As notícias hebreicas. Canal 11. 2 e meia. Cada domingo. E antes começam eles. Falam. Fazem propaganda para Burikita. E depois continuar. E depois continuar. O que acontece na Israel. O que acontece aqui. E propaganda. Toda essa propaganda. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que o pessoal pagava antes e paga hoje? Com cartão, de crédito, cheque, dinheiro? Dinheiro. Todo mundo diz dinheiro. O cheque. O cheque é o dinheiro. Aham. Caso esse eu falo. Que hoje o mais melhor aqui. Comida. Você abre uma coisa. Tem crédito. Mas pode se não vai te pagar. Dá cheque. Mas sabe o que é seu cheque. Como ele tem um conhecido. Melodia aqui na frente de vocês. Aham. Um amigo meu. Tem problema de cheque. Cheque de interior. Não tem fundo. E depois tem dor da cabeça. Não, mas eles vendem na gente. Nossa, nossa. Todo. Garantido. Dinheiro. Não abusamos do preço. Nós somos baratos. Mas preço bom. E chega. Você passa meio dia assim. Gente, não pode entrar. Come doce. E mais como esse merengue. Esse merengue vai muito. Muito gostoso. Esse merengue, como você já explicou. Morango. Suspiro. E chantilly. Creme de leite. Chantilly. Assim a altura. Dois pedaços. Você come outra. Não precisa mais almoço. Come. E gente vê. E olha demais. Operários. Não é. Essa que vem meio dia. Não é alta a sua cidade. Operários. Dois reais. Porque quantas coisas? Dois reais costa um pedaço. Você come um pedaço e acabou o almoço. Não precisa mais nada. Toma uma Coca-Cola ou uma Guaraná ou o que você quer. Toma um suco de maracujá ou suco de limão e acabou o almoço. Para dois reais é almoço. Suficiente. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor sempre morou aqui no Bom Retiro, né? Desde o primeiro dia. O que o senhor viu assim de transformação no bairro, nas ruas que o senhor morou? Olha, eu te falo francamente. Quando nós chegamos aqui, esse bairro estava no bairro de judeus. Um pequeno Israel. Hoje não é. Todos os judeus já saímos aqui. Por quê? Saímos lá na... Como chama? Angélica ou Rua Maranhão. Tudo isso foi lá. Hoje mais coreanos e... Como chama? Japoneses. Japones, elementos maravilhosos. Bom. Maconha são vagabundos. Eu te falo francamente. Vagabundos demais. E o que é mais importante? Quando você dá na justiça, eles... Ah, não, não. Esse é o meu Nyung Mung. Ele já fala outro nome. Ele não pode pegar... E já vê na televisão. Tem muito problema também. Porque ele fala que esse não é o nome dele. Mas como é o nome do senhor? Não é. Ele não chama Xung Mung. Esse é o Mung Mung. Esse é o problema. Mas... Como chama? Japones. Não. Japones. Muito correto. Olha aí. Onde eu moro. Tem três coreanos. Nunca não paga... É só... Aluguel. Não paga... Como chama? Condomínio. Tem sempre problema deles. Eles moram cinco, seis meses. Fugiu. Já falam para eles. Mas como você... Para que você abre? O que vai fazer? Mas como ele sai? Como ele não paga e sai assim? Paga uma coisa. Dá para o gelador e sai. Pronto. Quer fazer uma pergunta? Senhor Abrantes, está terminando a nossa entrevista? Sim. Ela é... Tá bom. Que vocês querem mais coisa? Eu queria saber assim. Se o senhor... Fosse mudar alguma coisa na sua vida. O que o senhor mudaria? Ou não mudaria? Podia. Que me ajudava. Tirava oitenta na cinquenta. Não entendeu? Não. Explica para a gente. Minha idade tirava oitenta para cinquenta. Aham. Isso. Porque Deus me ajudava. Outro nada. Não tem mudado nada. E... Estou muito contente. E... Mais uma coisa. Vocês não respeitam esse país como nós nos respeitamos. Você me desculpa. O Brasil tem um grande erro. Não quer trabalhar. Isso já é grande erro. Olha. Só pega Rio de Janeiro. Guerra. Quem fez essa guerra? Você me desculpa. Norte, sim. Quem fez essa malandragem aqui? Norte, sim. Quem fez essa malandragem no Belo Horizonte? E no Porto Rex? Não. Cheio. Por quê? Porque governo não vale nada. Governo não ajuda para eles. Eu lembro, dez anos atrás, tinha uma expedição de Israel aqui. Foi na Norte. Porque falavam que não tinha água. Eles pegavam cano de água. De três metros. E batem... Quando chega a dois metros, já saia água. Eles moravam. Como que não tinha água? Porque Rio, São Francisco, não é longe de lá. Pode puxar água lá. Mas governam aqui. Isso cada país tem. Não só aqui. Cada país tem isso. Pra gente não ajuda. Isso é grande erro. Isso é coitado desse povo. Eu tenho uma... A menina chega agora de Norte. Ela chega sozinha. Trabalha no balcão. Já trouxe irmã, cunhada, cunhado, filha. Tudo mora em um quartinho, deita no chão. E tudo vive no pagamento dela. Isso é grande erro. Grande, grande erro. Outro. Como fala uma senhora? Ela é brasileira. Ela é brasileira. Você conhece a senhora de televisão? Idade. Ano passado, quando eu volto, ele abaixou e beijou terra. Agora vê que nossa terra vale muito. Fora não vale nada. Todos são ladrões, vagabundos. E a verdade é assim. A verdade é assim. É o mais rico país do mundo. O mundo mais rico país que existe no mundo. Mais rico. Eu te pergunto. Onde todo esse ouro que tiram? Onde? Toneladas? Onde está? Eles podem pagar todas as despesas. Aqui não precisa pagar imposto. Rua pode ser tudo. Betonado, bonito, rua, tudo. Aqui é tão rico esse país. Mais uma coisa. Aqui sempre tem comida. Aqui nunca não falta. Tem. Não tem como na Alemanha. Como tem na Iguoslávia. Como tem na Hungria. Como agora tem na Rússia. Não tem comida. Fila para um pedaço de pão. Aqui nunca não tem fila. Aqui tem pão quanto você quer. Tem carne quanto você quer. Verdura. Aqui sempre tem. Sempre. Frutas. Tem. Tem. Não existe aqui. Essa mesmo tem. 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 Esse é um país muito, muito rico. Rico demais. Não tem governo. Não tem governo patriota. Essa é a gente. O único patriota que tinha um pouco estava já no quadro. Mas ele vagabundo fugiu. Abandonou. Enquanto ele estava na nada com o presidente, um pouco ele fugiu. Ele sempre falou que queria matar ele. Pode ser. Pode ser. Não sei. Ele estava patriota. Ele sim. Vamos ver o que vai fazer agora. Vai acontecer. Sr. Abraham, para terminar a última pergunta. Eu queria saber assim. O que o senhor achou de ter passado essa hora conversando com a gente. Deixando registrada a tua vida, a tua trajetória profissional. Maravilhoso. Maravilhoso. Para mim estava uma festa. Sabe o que? É o nosso homem de vergonha. Vergonhosa. Não um homem que mente. Tá bom. Gente, várias mentem. Eu falo francamente. Eu sempre falo a verdade e não existe. Você fala dez palavras verdade e mais dez mentem. Isso não existe que falasse tudo verdade. Agora que eu falo até agora. Isso é tão verdade como eu sinto aqui. Que uma coisa mente. Deus me castiga. Deus me castiga. Agora tem outra coisa. A gente conversa. Não sei. Não sei. Fala uma amizade. Não sei. E começou a falar. Tá bom. Três. Quatro. Verdade e verdade. Mas o outro bem mente. Mente. Se você não mente não sou interessante. O que você vai falar? O que você vai falar? O que você vai falar? Olha, muito pouco gente. Ah! Não fala. Uma coisa acontece aqui na Silva Pinto. E entregava a doce. Uma loja. Até hoje entrega pra eles. Lá na Itamba. Itagua. Entra Silva Pinto. De repente. Tudo caro. Parou. Eu também paro. Mas bate um pouco um taxi. Não aconteceu nada. Ele saiu. Começou a brigar. Não sei. E chamou a policia. E acho que a policia estava amigo dele. Olha, a policia chegou lá na porta. As minhas amigas. Eu falo. Sai. Sai. Todo mundo daqui. Você não me conhece. Sai de caro. Mas assim como eu falo pra você. Sai de caro. Já começou ferme comigo. Eu sou o bom. Mas quanto me é. Eu sou perigoso. Saio. Dá documentos. Mas assim. Grosso. Dá documentos. Tô filha. Essa guarda. Tem um pouco de educação. Tira. Abre. Abri. Abri. Tira o papel. Quanto eu tiro o papel? Não sei como ele bate na minha mão. Quanto deu na tapa. Rasgou tudo aqui. Dá uma sina na cara dele. Filha da mãe vagabundo. Deu tudo. Chego dez. Guarda. Me vai levar. Tinha sorte. Ele me quei levar aqui na delegacia. O delegado estava um bom amigo meu. Mas não foi lá. Chega um tenente. Com um carro amarelo. Paro lá. O que acontece? E restava tudo de sangue aqui. Ele bate. Eu guardo. Ele fala. Eu falo para ele. Escuta. Eu vejo você tenente. Eu sou coronel. Até hoje não falo para ninguém. Eu sou coronel de guerra. Agora. Agora. Você telefona na DOPS. Para Dr. Mauricio. Eu não conheço. Eu conheço. Eu conheço. Meu amigo meu. Estava presente na época. Na. Como está? Estava na filha da mãe. E ele saiu um rato e começou, mas se não conhece, eu não conheço, é um bom amigo meu, ele mora na Pacambu, estava várias vezes na casa dele. E eu, é verdade, essa é a verdade, um amigo dele fez emovis, e assim conhecemos emovis, e conversamos, e conversamos, e ele falou, ah, vocês têm uma pinga, não sei como, xilhóis, ah, é xilhóis, e eu dei um grafo para ele. E assim, bom, de repente, todos os guardas foram lá, o tenente voltou, deu minha carteira, senhor, desculpa, continuou. Quando voltou, e passou lá, ele estava tudo para o drapo aqui, tudo aqui, fechado, já trocou o uniforme, falou, escuta, minha amiga, você é um caipira demais, quem deu para você esse uniforme? Ah, se não trata a gente, você pode falar, senhor, sai de carro, por favor, me tira, não, tira já! Abre! Você me disse, esse momento já começou a ferver, porque para mim, mata a gente, pá, hoje não. Não me sobra ainda essa raiva de guerra, que eu sei como é passada na guerra, porque ele não mata de você, você mata de mim, não tem, desculpa, não, gente assim, soldado, alemão. Eu pegava garganta, com o dedo e tirava a garganta dele, porque minha mitra caiu e caiu tudo para baixo. E mais uma coisa, uma vez estava cercado com tanques alemanes, a tanque deles como um prédio, tanque Tigar se chamava, como um prédio grande, subi em cima, 10. E agora, nós estamos cercados, não tem saída, só pula para baixo, estou mais ou menos 40 metros para baixo. Ninguém não tinha coragem. Eu comecei a gritar, pula, 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 alguém mais pulou e ficou. Eu também pego minha mitralhada e pula para baixo e caio justo na minha traseira, pouco me doia. Doia, mas levanta e fugiu. Ele chega em cima, começou a matar toda a gente lá. E hoje, cai de cadeira, quebra a perna. Agora, isso é tudo... Olha, eu volto novamente para Deus, Deus te salva. Que você não vai fazer mal para ninguém, Deus te vai cuidar. Não faz mal nunca, não faz mal. Que você pode ajudar, ajuda, mas não faz mal. Ele te bate, vira ao outro lado e bate mais um. Está muito obrigado. Isso é... Tem que ter gente assim. Isso sobrou da minha vida, porque não tinha nem pai, mãe. Eu não sabia, mamãe, papai, eu não sabia essa palavra. Como meus filhos falavam para mãe, mãe. Tá bom, vocês têm mãe, eu não tinha. Eu tinha, como falo, 13 dias, quando meu pai foi na guerra, nunca não voltou. Tinha dois meses, quanto mãe morreu? Não sabia. Foi criado como animal. Nessa época, tempo de guerra, depois de guerra, 18, sabe como estava a gente? Sem comida, não tinha pão. Tinha só pão de milho. Não tinha pão como agora. Pão de milho. Tá ok, senhor Abraão. A gente agradece muito a colaboração do senhor. Muito obrigado para vocês. Só eu gostaria que alguém... Não de vocês, essa é outra coisa. Tinha paciência, um três, quatro dias, comigo, sempre. Escreva aqui que eu falava, desde que eu nasci, desde que eu lembro, tudo que me é passado. Porque eu passo muita coisa, eu sofri muita coisa. Como eu te falo, eu fui no cemitério, que lá no cemitério, à noite, meio-dia, tem que tocar o sino. E ele me deu um dinário, que ele não levanta, que estava a guarda lá. Para um dinário, eu fui lá, entro na igreja, e na igreja, três, quatro mortos dentro. Para amanhã vai inteira. É, passa tudo isso. A vida. A vida assim.